Fala, João Kreber! Grande Toninho, meu filho! Tô aqui, ó, ele na praça aqui. Um lugarzinho pra ter gente estranha, hein? Roda aí que cê vai ver! Ah, moleque! Mas cê fala isso aqui na sua quebrada, né? Cê sabe o que esse doido Toninho vai aprontar? Essa pegadinha tá... Não, é muito esquecido. Estranhão mesmo. É... Não sei, não sei nem que bicho que parece isso. Eu ia falar isso agora, hipopótamo! Parece de hipopótamo, velho! Eu quero tirar uma foto, papai. Vou enviar pra você. Só... Só pro... Só pro camarada? Que que é isso? Não, porque eu tô falando com o camarada. Só posso mandar uma foto? Não, porque... Não, porque é minha que cê tá falando aí. Não, tô falando... História de esquisita aí, hipopótamo. Cê toca! Quem é que cê pensa que é? Não, calma, Denise. Calma que... Calma o quê? Cê toca? Quem é você? Cê nem me conhece. Cê toca, sai, velho? A praça que eu passo aqui também... Eu vou te falar... Mas é cara da gente esquisita, velho. Mas cê fala o quê? Aí na sua quebrada? Isso aí? Ah, aqui também, mano. Eu passo aqui na praça... Pensa em nego esquisito, velho. Os caras estranhos, velho. Você só tá falando isso comigo? Tá falando comigo, cara? Não, tô no telefone. Tô falando no telefone com o brother meu, que eu tô lá na quebrada dele e falou que tem uma parte de cara estranha. Aí eu falo pra ele que às vezes eu passo por aqui... Entendeu? Ah, sei lá, velho. Cada uma que cê... É um misturo. Esse daqui tem uma mistura de, eu acho que sabe, a laranjeira com... Não sei. Tudo esquisito. Não, pica-pau não. Porque o pica-pau tem... Ela tá me tirando, velho. Não é possível. Oi? Tá me tirando, né? Como tirando, irmão? Que c*** de educação. Eu tô no telefone, mano. Eu tô no telefone, mano. Eu tô no telefone. Eu tô aqui de boa, sei que tá aqui pra fazer graça. Tá tirando? Não, não tô fazendo graça não, Delício. Eu tô aqui de boa, mano. Tá bom. Tô falando aqui no telefone. Você não pode falar no telefone? Beleza, então fala aí. Além de ser esquisito, quer levar uma ainda, tá? Que isso? Tá tirando mesmo? Não, querido. De boa, mano. E aí? Não, deixa eu falar com você. Sai fora, sai andando, vai. Não, mano. De boa. Vai, sai andando. Não, firmeza, mano. Não, firmeza. Demorou, mano. Sempre que você fica nervoso é o papagaio. Papagaio de pirata.